Conhecida por seus investimentos em educação, Timon sediará a maior feira da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do Maranhão, que acontecerá entre os dias 25 e 28 de outubro de 2017. A solenidade de lançamento do evento aconteceu nesta quinta-feira no Centro de Treinamento Alferraz e contou com a presença de várias autoridades do Maranhão. É uma alegria nossa dar continuidade a um trabalho do governo Flavio Dino, que é descentralizar as ações de Ciência, Tecnologia e Inovação. É um evento de popularização da ciência, onde a gente tem várias atividades que acontecem, oficinas, minicursos, palestras, workshop. São atividades que são desenvolvidas por alunos, tanto de escolas como de instituições de ensino, universidades, faculdades. Tenho certeza absoluta que também só é possível a gente fazer essa feira, essa semana aqui, e o sucesso dela, se a prefeitura estiver dando suporte, estiver dando apoio, como já começou a fazê-lo. Nós, do Maranhão, e aqui será na cidade de Timon, nós vamos fazer a melhor feira do Nordeste e também uma das melhores feiras do país. A grandeza do evento só vai ser possível as pessoas terem a dimensão no dia, mas não tenho sombra de dúvidas de que será o maior evento do Maranhão. Timon vai ser a capital da ciência, será aqui, nessa imensa área, na Avenida Terezina, criada a cidade da ciência e tecnologia. Será montada uma área de 4.800 metros quadrados, com um pavilhão de 3.000 metros climatizados, com 90 estandes, salas para workshop, auditório para 300 pessoas, dois planetários, um observatório, espaço KIDS, labirinto de matemática, espaço cultural e praça de alimentação. Será um mundo de evento. Participe do Avanço da Educação. As inscrições já estão abertas no site. Tudo isso é a boa parceria entre governo do Estado e prefeitura. Aqui em Timon, educação é tudo.